O episódio envolvendo estudantes de medicina no interior de São Paulo e em São Carlos acabou se somando a casos mais recentes e outros mais antigos que revelam uma cultura de violência, de abuso. E para falar disso, o que está se passando nos cursos de medicina ou em cursos de medicina no Brasil, a gente resolveu ouvir o médico Drauzio Varela. O episódio é um episódio especial com ele para tentar entender o que se passa, quais são as soluções possíveis, quais são os diagnósticos que ele traz e para falar da qualidade dos cursos que formam os médicos, cuja missão é justamente fazer o oposto dos episódios que a gente viu, cuidar das pessoas. Eu te convido a ouvir.